É de arrepiar, vira a matinha toda linda, desfilar Tenho certeza que eu vou chorar, quando a sirene anunciar Canta meu bairro de Fátima! É de arrepiar, vira a matinha toda linda, desfilar Tenho certeza que eu vou chorar, quando a sirene anunciar Tá certo sim, é coitabilidade meu bairro de Fátima! Canta! Canta Matinha! Tem um mundo tão igual, ser diferente é normal Pode crer, Matinha uma escola especial De corpo e alma me entrego a você Tem um mundo tão igual, ser diferente é normal Pode crer, Matinha uma escola especial De corpo e alma me entrego a você Sou a coruja dourada, e no céu de esmeraldas Minha história vem bordar, 40 anos de emoção Com a marca da inclusão, da água na boca Só de relembrar, daquele domingo encantado Hoje! Na ilha de Marajó Como um navio ganhola, ouvindo viola pelo tapajós Eu sou, eu sou, eu sou! Sou nativo de resistência, consciência desse chão Desfilo na aldeia, pra ti meu amor Sou para esse, sim senhor Sou nativo de resistência, consciência desse chão Desfilo na aldeia, pra ti meu amor Sou para esse, sim senhor Num voo pelo espaço e pelo tempo A arte de onde encontrei Em Nazaré Onde a poesia é vigia Me apaixonei Eneida Simplesmente Eneida Das tuas janelas Tantas primaveras eu vivi Projetando sonhos Pra quem merece sonhar Criança A escola é de seu lugar Se o carnaval é a festa da ilusão É a sua cara da supernação É a sua cara da supernação É um mundo tão igual Ser diferente é normal Pode crer Minha matinha É uma escola especial De corpo e alma me entrego a você É um mundo tão igual Ser diferente é normal Pode crer É um mundo tão igual É uma escola especial É uma escola especial É uma escola especial É uma escola especial De corpo e alma me entrego a você Sua corruja dourada Maravilha E no seu dia espiral Traz Minha história de voltar Que coisa linda Quarenta anos de emoção Como a marca da ilusão D'água na boca Só te relembrar Aquele domingo Encantado Hoje Na ilha de Marajó No navio Granola Ouvindo Viola Pelos Tapajões Sou nativo Irresistência Consciência Desse chão Desfilo na aldeia Pra te ver o amor Sou paraense Sim, senhor Sou nativo Irresistência Consciência Desse chão Desfilo na aldeia A lua bateria Sou vaga Sou vaga Sou vaga Esfilo No voo Pelo espaço E pelo tempo A arte de longe Encontrei Em Nazaré Onde a lojinha Carregia Minha harmonia Me apaixonei A lua é direção De carnaval Simplesmente Eneida Das tuas janelas Tantas primaveras Eu vivi Projetando sonhos Pra quem Merece sonhar Minhas Criança Criança A escorrer seu lugar Vou morar É de carnaval Eu fico Ele é a razão Eu fico Caio do chão Sai do chão Sai do chão Vem 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 Matinha, uma escola especial De corpo e alma me entrego a você Em um mundo tão igual Ser diferente é normal Pode crer Matinha, uma escola especial De corpo e alma me entrego a você Em um mundo tão igual Ser diferente é normal Pode crer Matinha, uma escola especial De corpo e alma me entrego a você É muita habilidade, meu povo! Valeu, meu bairro de Fátima!